Música Dados da Avaliação Nacional de Alfabetização mostram que mais de 50% das crianças brasileiras tem desempenho insatisfatório em leitura e matemática. O ministro da Educação, Mendonça Filho, falou sobre o assunto no programa Por Dentro do Governo. Os dados gerais sobre a educação no Brasil são muito negativos, infelizmente, ainda. O Brasil triplicou o orçamento geral para o Ministério da Educação em 13 anos, 12 anos, mas se você levar em consideração o quadro de desempenho com relação à ANA, que avalia os indicadores de alfabetização, o DDEB, o Ensino Fundamental Médio, você vai constatar, infelizmente, que a gente se manteve praticamente estagnado. Mais de 50% das crianças com mais de 8 anos não têm suficiência do ponto de vista de leitura e de escrita, ou seja, não foram alfabetizados plenamente, o que mostra claramente uma defasagem importante e que precisa de correção. Então, a ênfase que nós queremos dar é o reforço do PNAE, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, em parceria com os municípios, de um lado. Ao mesmo tempo, já lançamos uma proposta para termos uma espécie de professor assistente, alfabetizador, de reforço, a prática do professor dentro da sala de aula, contratado pelas redes municipais, e um orçamento global planejado da ordem de R$ 500 milhões. E toda essa política terá também como fundamento e como base principal a nova base nacional comum curricular, que está em fase final de definição do Conselho Nacional de Educação e que nós esperamos homologá-la até o final deste ano. Então, o conjunto dessas propostas e projetos devem fazer com que a gente possa ter uma melhor qualidade na alfabetização do Brasil.